Música Aí o piloto, o piloto da cidade de Dourados, o César Parvalaga na primeira posição ali Ele vem na primeira posição, o piloto César Parvalaga na primeira posição de luz Música Aí o piloto número 26, é o Janko Apai, vem na segunda posição ali O César Parvalaga na primeira posição ali O César Parvalaga na primeira posição os italianos na categoria batera Já vai se preparando os pilotos da categoria Super Mini. Já tem ali os pilotos da categoria Super Mini e a próxima bateria. Aí já vai se preparando também os pilotos da categoria Prato da Carta. É a 3 bateria oficial da Time 1. É o primeiro colocado que vem lá. Já vem o líder da prova, ele vem despontando lá. Vem despontando o César Paiva. É o numeral 402, ele vem trazendo o numeral 26 com ele. Vem trazendo o numeral 26, que é o segundo colocado. É o piloto César Paiva, ele passa por aqui. Já passou, já fez o... O balcão já é o segundo colocado. Ele vai agora pra cima do César Paiva. César Paiva já circulou ali a primeira colocação. Cadê o segundo? Já vou adorar. Os pilotos da categoria Super Mini já estão na agulha também. Já vai para o parque fechado os pilotos da categoria Super Mini. Já indo para o parque fechado e lá é a próxima parceria. Vem alinhando pra passar na frente da tribuna. Ele vem alinhando pra passar na frente da tribuna. Já passa por aqui no primeiro... O balcão já está na segunda colocação lá. O balcão já está na segunda colocação lá. Ele vai se... A colocação junto com ele na tribuna. E o balcão, e o balcão vai acelerando. O César Paiva já viu o balcão. E o balcão já acelerou. Já acelerou ali o César Paiva na primeira colocação. Ele quer o César Paiva na primeira colocação lá. Ele está aqui na porta pela bola. Ele está no calcão. Ele vai se... Ele está no calcão. 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 É o final 26. Juliano Ferrari número 777. Já passa por ali também o Juliano Ferrari. Passa também. Os pilotos... Vamos acompanhando aí os demais pilotos... E vem fazendo a culpa passar. Vem acelerando que o líder da prova vem para fechar mais uma volta. O líder da prova vem da cidade de Dombardo. É o César Paiva. É o Paivinha. É o do Paivinha atrás. Ele vem lá. É o primeiro colocado. Ele está brigando com o piloto. O piloto do segundo colocado, Marcelo Balcão. Marcelo Balcão no segundo colocado quer brigar. Marcelo quer ir para cima. Ele já colocou do lado. Tentou fazer outra passagem o piloto Marcelo Balcão. Vamos ver se aconteceu na embaixo. O que que aconteceu? Vamos ver que bateu. Ele sai por aí. Eu vou perguntar. É ele. Você está planejando. Olha, o Michael já colocou. O Bruno deu a galera. Ele é comigo. Com o mulho de dinossauro. Ele vem acelerando. Olha como distanciado na freda. Ele distancia na freda. Ele vai fazer por dentro os dois pilotos. o balcão, caiu o balcão, caiu o balcão, caiu e agora o César Paiva vai estirar em nova, é o líder da prova até o momento, o piloto do César Paiva, ele que vai acelerando ali, vai na segunda colocação, caiu o balcão, caiu o líder da prova já vai fazendo, vai fazendo, o piloto da primeira colocação, o César Paiva, ele está na primeira colocação ali, é o número 4, é o César Paiva, ele está na primeira colocação, é o César ele vai na primeira colocação ali, ele vai acelerando, ele vai acelerando, ele está na segunda colocação, vem trazendo o segundo colocado, vem trazendo o segundo colocado é o piloto da categoria dinossauro, é o piloto do César Paiva, vem lá, ele vem para fechar mais uma volta, o César Paiva, vai brigando com o César Paiva, ele continua na primeira colocação, o César Paiva, é o César Paiva, está na primeira colocação, numeral 402, ele vai brigar com o piloto do Jean Godoy, Jean Godoy, numeral 26, ele vem ali, ele vem apertando, ele vem brincando, ele quer, ele sabe a primeira colocação, o César Paiva, o piloto do Jean Godoy, o César Paiva sabe que é pedreira, sabe que vem pedreira para cima dele, e ele vai acelerando ali, vai acelerando forte, vai acelerando forte vai tentar circular até o final, lembrando que é 10 minutos, mais duas voltas, 10 minutos, mais duas voltas para os piloto da categoria dinossauro, e o líder da prova até o momento, ele vem da cidade de Dourado, vem de capacidade humanidade, é o piloto, é o piloto da cidade de Dourado, o César Paiva, ele vem da primeira colocação, está na primeira ali, o Jean Godoy, o César Paiva, ele vai parcer pra ele, ele acontece o crescimento, e ele vai parcer, ele vai parcer, ele não deixa ele desmanhar, ó o Jean, acompanhando de perto o Corinthians Godoy, o César Paiva, ele está acabando de carreira, o César paiva, Aí vem aí, aí ele é um Jean Godoy O líder da própria lá, o líder da própria Jean Godoy É os dois pilotos, os dois pilotos Aí vem ele Aí o piloto Jean Godoy E também o César Parva Recebeu a bandeirada, recebeu o hino da vitória Recebeu o hino da vitória Recebeu a bandeira quadriculada, o campeão da categoria de Lossal E também o César Parva